O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro realizou aqui no Centro Cultural dos Correios o lançamento do selo e do carimbo do administrador Belmiro Siqueira, patrono dos administradores, que esse ano, em 2021, comemoraria 100 anos. Então, dentre as comemorações deste centenário, está esse lançamento. Veja como foi. Nasci de Iubá, no dia 22 de outubro de 1921, a arte de lecionar e administrar foram as paixões de Belmiro Siqueira, que sempre teve orgulho de formar gerações de profissionais por todo o país. Todo esse empenho em ensinar e conquistar a regulamentação da profissão transformou-o em patrono da administração. Por isso, o CRA-RJ buscou marcar seu centenário com um selo especial, pois neste pequeno pedaço de papel são impressos momentos, fatos e pessoas relevantes para a história, como foi Belmiro. É certo que o Belmiro Siqueira é referência na profissão, em função da carga, por que ele combateu o bom combate o tempo todo. A crença dessa nova profissão, para nós, eu, como presidente, luto todas as semanas pelos princípios para divulgar e fazer com que essa profissão esteja implantada, imagina o trabalho que ele teve na rede de riscos, dentro dos territórios de retorno, trabalhando pela profissão. Também se destaca a dedicação, doação dele ao sistema, tanto pelo presidente do Conselho Federal, e, finalmente, importante, também, que sua produta ética e moral, sendo exemplo para todos nós, e não por isso, a profissão, não só por isso, mas a profissão escolheu como paradigma, como ser patrônico, e, talvez, profissões, o patrônico, e nós, o primeiro patrônico, Santos, São Luís, que realmente merecem a dedicação. E nós só temos um patrônico, nós não temos um patrônico de outras formações, ou de tendências, ou de linhas de pesquisa, nós temos um patrônico. O presidente do CFA salientou a importância de lembrarmos a biografia de Belmiro e continuarmos honrando sua história em prol da administração. Porque a biografia de Belmiro Siqueira, a história, o carinho, o respeito, a admiração, seja como acadêmico, seja como profissional, realmente merecem sempre a nossa ordenada. Não é por acaso que o plenário do Conselho Federal de Administração também leva o seu nome. Lá onde se decidem as coisas mais importantes para a profissão do Brasil. Representando a família, o administrador Wagner Siqueira também assinou e obliterou o selo em homenagem ao pai, realizando logo após um discurso emocionante. Meu nome pessoal, em nome da minha família, da minha irmã querida, da minha irmã, da Sandra, do meu irmão, do meu irmão fome já falecido, do meu irmão, da minha esposa, do meu irmão André, que disse, que neto André estão aqui também. Eu gostaria de agradecer muito essa homenagem. E dizer com o Belmiro, estarei hoje dizendo assim, eu estou de pé, mas minha alma está de joelho. E olhando para o céu. A filha de Belmiro Siqueira, Cassandra Siqueira, também esteve presente ao evento e falou com carinho sobre o pai Olha, isso é uma maravilha, é um orgulho, eu fico impressionada como meu pai foi amado Não só pela profissão dele como ser humano, porque nesses 35 anos, cada dia é uma homenagem Sempre várias, ele quando, um mês antes dele falecer, numa festa que fizeram para ele, vou falar rapidinho Lá no Canecão, ele falou, ah, vou morrer sem querer, enquanto viver, vou viver a vida gostosamente O evento ocorreu na galeria destinada à exposição Enredados, da artista plástica Duda Oliveira, que fez questão de comparecer à solenidade Numa linguagem muito apropriada, eu vou dizer que correlaciono o tipo de exposição, a minha proposta da exposição Que é sempre o metal, e uma das últimas colocações em palestras do Belmiro, em que ele dizia que se colocarmos duas barrinhas Uma de ouro, outra de prata, próximas, no microscópio eletrônico, é possível vermos que as moléculas, os fragmentos Se trocam de ouro para prata e prata para ouro Outra artista que estava exibindo suas obras no Centro Cultural dos Correios foi Melinda Garcia Com a exposição Imortal, Arte, Alma e Futuro O objetivo do meu trabalho é levar ao público a oportunidade desse conhecimento De que nós estamos aqui para uma transcendência, para uma imortalidade E o legado de Belmiro Siqueira continuará imortal com a arte Graças à importância de tudo que conquistou para a administração e para as futuras gerações de profissionais Que venham muitos outros centenários e homenagens ao patrono dos administradores